Como é que é pessoal, bem vindos para um novo vídeo aqui no canal, mais um episodiozinho de modo journey, que ainda deve demorar um bocado para acabar, não faço puta ideia, no último episódio tivemos um jogo muito importante contra o Stoke City para a FA Cup, eu perdi a primeira vez, ganhei a segunda, tive que fazer aquilo duas vezes, mas era um jogo muito importante por causa do nosso sabor, foi o único troféu que ele conseguiu ganhar foi a FA Cup. Vamos dar então aqui continuidade e antes de mais, malta, eu quero desde já avisar que à partida vamos ter novidades para amanhã no canal, mas sem prometer nada, ok? Por isso, vamos já aqui para o jogo e vamos ver o que é que vamos fazer, vamos jogar contra o 16º classificado, por isso tem que dar, temos que fazer bom resultado, temos que conseguir ganhar o jogo para impor respeito. Já está o nosso jogador a 71º, está cada vez melhor, cada vez mais no ponto, por isso, vamos lá, vamos lá, nossa mãe ali sempre para dar aquele mega apoio e tal. Agora, vamosお願いします a pergunta mais no batom, все tem que ver o jogo para que vêm? Eles ainda não perceberam, e Gareth Walker? O que diz? Afrontar-se, é difícil a perceber percebサ, porque subiram ou o Gareth contra o seu melhor amigo, fama, age, insegurança, inveja, tudo isso. Já, tudo isso. É tudo isso mesmo? da Premier League Temos só de escolher aqui uma mensagem Vamos lá, vamos lá Desculpa mais uma vez Vamos lá, vamos lá velhotos Agora totalmente focado no episódio Alex Santos sempre aqui em pôr o nosso respeito Oh cá está o menino Temos que marcar um gol Esta é a linha da cidade de Leicester Provavelmente um dos dois front men irá atrás do outro e aumentar o midfield quando requerido Eu acho que sim, se começarem a ficar desligados no meio do parque é sempre uma opção para este manager que gosta de pôr o seu midfield Medici Bem jogada, primeira jogada com algum perigo O gajo ali bloqueou-me A defesa, o gajo ali bloqueou-me Vamos lá ver Uma coisa ótima para ele Ele tem o total do E por que não? Depois da forma que ele está jogando a atitude que ele está mostrando é fácil para o sucesso para ir para um adolescente Mas isso não foi o caso de Alex Santos Teste até virá para dentro para me posicionar um bocadinho melhor E acabou por ser rebelar-se um toque a mais na bola Bem, vamos parar de correr que se não o Hunter fica todo derroto Eles que recuperem agora a bola Bem metido, bem tirados Boa jogada Mas eles perderam o bola agora E a oposição pode lhe ir para eles Não há falta João Malone Para o Romerson Para o ataque agora Ai que grande passe malhoca Jesus Oh meu Deus Simpsons Simpsons Gerkan Inlet E ai meu A sério o Hunter A progressão com esse ataque Acabou o ataque Acabou o ataque Cain Hunter Um monte de defender entre eles e o objetivo mas ainda tem a bola Não 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 deu Não deu Não deu Mal jogado Estou a jogar muito mal Vamos lá marcar um golo Para remediar isto tudo Hum 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 E aí, meu, que passe da bosta, porra! Que passe ali da bosta, velhos, vamo lá, vamo lá! Oh, e agora, corre tu atrás dela, porra! Vá lá, vá lá, vamo lá, vamo lá, velhos, ganha a bola, ganha a bola! Mentira! Ai, meu, que mau passe, oh, meu Deus, que mau passe! Que mau passe, vai sujeitar mal, 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 mal com tudo! Uma primeira parte para esquecer, completamente! Bem, na segunda tenho que remediar isto! Completamente para esquecer! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá no segundo half, esperando e ainda esperando um pouco melhor fare do que a primeira parte. E aí, os governadores, ambos governadores, tem um pouco de trabalho a fazer, só para lutar-lhes, precisar de um pouco de urgência nas costas. grande a passo, velhos, grande a passo mesmo, mas não, não deu gole, mas foi uma boa jogada! Ui, que eu quase que lhe apanhava a bola! Aqui, deste lado, ok, na sério! Ai, Jesus, como é que ele não marca isto? Como é que ele não marca isto? Acho que o treinador deveria considerar suas opções na mesa. Bem melhor esta segunda parte, bem melhor mesmo! Há uma hora aqui, e ainda há 30 minutos restos. Vamos para o ataque agora! Opa, porra! Bem, eles passaram o seu caminho para uma boa posição aqui, e depois, só perderam a concentração, perderam a bola também. Agora, eles têm que trabalhar bem para tentar voltar. Vá buscar a bola, ganha a bola! Ganha, ganha! Não! É nossa! Chica é nossa, meu! Não! Não é, afinal não era a nossa! A bola, ganha, ganha! A bola, ganha! E isso é tudo que você tem que fazer! A cidade está preparado para fazer uma substituição agora! A bola está eterna! 20 minutos agora, o restante. Tu não avanças? Ali o gajo não avançou. A gente não avançou, era para ter avançado, o meu jogador está a ficar todo roto. Vamos lá, temos que marcar um golo, malta, temos que marcar um golo, um empate não pode ser. O Hunter está tentando encontrar um caminho. A cidade vai fazer a substituição. Ei, a sério, oh Hunter, estou a pressionar para ele não ir à bola, a sério. Não, 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 não. Ai meu, a sério, como é que se perde ali assim a bola? Ai, a sério, isto é sorte a mais? Empatámos! Ahhh, melhoros! Tentei, tentei, mas não deu. Tentei, velhotos, mas não deu. Vamos lá, bem ao próximo, bem ao próximo jogo que este correu mal. Ali perdi algumas bolas, podia ter passado. Pensei que aquele último remate ia dar golo, mas não. Empatá com o 16º. Ai, o Chelsea perdeu! Jesus! Empatá com o 16º não é baixo, vamos ter que descida. E a performance de Alex Hunter de late, Harry. Alex foi ótimo para nós. Ele tem muito potencial, ele tem muito talento. Ele me lembra um pouco de mim. Ele está fazendo muito bem. Espero que ele possa continuar fazendo o que ele está fazendo. E continuar trabalhando duro. E estamos emocionados. Estamos entusiasmados, velhotos. Siga! Não é? Avançamos. Vamos avançar. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Vamos avançar. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Mais um jogo. Direito para o jogo. Parece que este episódio vai correr bem, velhotos. Não vai haver aqui grandes cortes. E certamente vai dar aqui um episódio de 25 minutinhos. Dois joguinhos bem bons. Siga! Vamos controlar o Hunter. E a empatar não é que não foi bom. Mas pronto. O que é que dizem do Garafog? Ainda nada. O meu telefone está ligado. Boa sorte com isso, velhotos. Ele tenta, mas não consegue. Boa sorte com isso, velhotos. Desta vez temos que marcar um golo. Senão está mesmo mau isto. Contra o West Ham. Vamos jogar contra o West Ham. Vamos ver isto nas nossas escritas. Sim. Ele poderia ser um homem lento. Se não tiver o apoio que ele precisa. Porque ele é o tipo de jogador que precisa de apoio. Ele não pode fazer isto de sua própria. E a empatar! O primeiro remate já. Um bocado para o fraquinho. Mas pronto. Já foi bom. Já tomámos iniciativa. Oh, será que tens falta meu? A sério isto tens falta meu? Como é que tens no marco? É falta. É que se fosse ao contrário, ele tinha marcado. Não sei se vocês têm noção disso. Epá, estes gajos também estão com um bocado de sorte a mais. E agora a defesa! Ai Jesus! Que grande arremate! Não perdi a defesa! Estou a ajudar a defesa! Cala! Toma isto! Quando eu marcar golo tu não vais dizer isto! Estou a ajudar a defesa! Então o West Ham é uma boa equipa! Vamos lá! Vamos lá! Calma meu! Não precisa de atirar logo assim para fora! Calma! Tenhamos a bola de situação perfeitamente controlada! E agora a descer da bola! Ele vai saindo de novo! Estou saindo de novo! É a carreira de Ayu! A defesa do primeiro! Outra para a bola deles! Outra para a derrota! Vamos lá! Vamos lá! O que é que é a bola? Não estás a brincar comigo? Se isto dava gole eu tirava o jogo já da console e partia o disco. Melhor te esquece. O gajo deixou-se antecipar e é um mau passo meu. Está certo. E agora foi. Agora foi o meu mau passo. Nem água estamos a beber. E agora foi o meu mau passo. Poder ter passado, mas o defender estava absolutamente no top do seu jogo. Mark Albright. É nossa ser arte. Mal passo meu. Estou a fazer um jogo da caca mesmo. Agora... Está bem, está certo. Eu quero ver se agora o Mr. Disse nunca um cliques. Passa a bola. Porra meu. Tão lento o Hunter. Porra. O Hunter ali foi bueda lento a mexer-se. Jesus. O Hunter ali foi o tipo bueda lentinho mesmo. Olha para isto. Estamos tão lentos. Jesus. Bem, melhor. Vou ter que resolver isto na segunda parte. Que isto está a correr bem a mal. São cenas negativas. Está a correr bem a mal. Bota. Vamos lá. Vamos lá. Meu. A sério. Estou a carregar no quadrado por causa de cortar a bola. Vamos lá meu. A sério. Estes gais também vão escutar. Se adivinham tudo. É nossa. Que passe da caca meu. Este está a ser o nosso pior jogo de sempre. Não acertámos uma, não acertámos uma, meu. É o meu, é o Hunter, porra, passa com o pé esquerdo. O Hunter. É muito a mal mesmo, não me esqueçam. Quis jogo de bosta, Joguei poeta a mal. Acho que só um goleco me chafa. Vou sair, claro. Aconteceu, nunca pensei. Joguei poeta a mal, poeta a mal mesmo. Bem, eu vou fazer o jogo se tem com o resto da equipa. Joguei poeta a mal. Foi o nosso pior jogo de sempre, não esqueçam. Foi mesmo o nosso pior jogo de sempre, não dá. Não dá. Foi mesmo muita mal. A ver, não dá para controlar, ok. Simular. Um, um, um. Ei, jogámos mesmo mal? Isto vai dar as neiras, certeza. Não pode ser bom? Tchiii, velhotes. Um jogo mau e olhem o que aconteceu. Quase que saímos fora do 11. Oh my fucking god. Um jogo mau. Oh my god, velhotes. Jesus. Que jogo de merda. Velhotes, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Correu mesmo bué da malas do último jogo. Esqueço. Pior jogo de sempre. Aqui no Ultimate. No Mod Journey. Mas faz parte. É mesmo assim. Há dias não. Muito obrigado a todos que têm deixado apoio no canal. Espero que vocês estejam a gostar. Não se esqueçam de deixar like se gostarem deste vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo numa próxima live. Zero out. Tchau, tchau.